E mais um vídeo em parceria com o treinador Islamovir Murawski. Nós estamos vendo aqui agora as movimentações da equipe japonesa, da seleção japonesa, na Copa de 2018. A formação ofensiva é 4-2-3-1, onde o meio vem receber essa bola ali, mais pelo lado esquerdo, fazendo um formato de triângulo com o lateral esquerdo. E a mesma coisa do outro lado, que o lateral direito também recebe e existem várias linhas de passe entre os corredores. Pode ver ali os dois corredores laterais e os três centrais. E aqui a situação de circulação de bola e chegando na defesa. Aqui a triangulação, que a gente vê aqui o left middle, que é o meio campista esquerdo, mais o lateral e mais o atacante. Nessa situação aqui da seleção japonesa. E fica bem definido os meias, os centrais e os dois laterais bem abertos. E na situação, é isso que chegou na finalização a gol. E na situação um pouco mais defensiva, já tem uma variação para as duas linhas de 4. No 4-4-4-2, forma-se uma estrutura, duas linhas de 4, com as linhas compactadas, dificultando a infiltração da equipe adversária. Então veja os corredores e a formação das duas linhas de 4. E na situação, é isso que chegou na finalização.